Doze equipes de vários estados do país. A 28ª edição da Taça Brasil acontecerá de 22 a 28 de agosto. O Nidep Pato Branco ganhou a vaga porque vai sediar o evento. As demais equipes participantes foram campeãs em 2020. Existe a divisão especial que nós vamos ter aqui em Pato Branco nesses dias e a primeira divisão que são ranqueados por essas competições. Essas federações que estão aqui em Pato Branco nessa competição são as que são da divisão especial, que ganharam o direito sendo campeãs dos seus estados e ainda na competição tem acesso e descenso. Duas equipes descem para a primeira divisão e duas da primeira divisão, se ocorrer, sobem. Segunda 23, dois jogos. Terça, quarta e quinta, seis jogos dia. Classifica o primeiro de cada grupo, mas o segundo melhor por índice técnico. A semifinal será na sexta-feira 27 e a final sábado 28, 11 horas da manhã. A Taça Brasil é em forma de torneio. Jogos diários resolvidos nos detalhes. O Paraná terá dois representantes, o Nidep Pato Branco e Cianorte Futsal, atual campeã estadual da Série Ouro. As equipes foram divididas em grupos. Existe um regulamento onde já prevê uma pré-determinação de distribuição de grupos pela colocação do Estado no ano anterior. Então são três grupos, um grupo com cinco equipes e outros dois grupos com três equipes. Nós, Pato Branco, estamos no grupo com cinco equipes, com Leuas da Serra, de Santa Catarina, a DF do Distrito Federal, a equipe do Maranhão e do Mato Grosso. Nós teremos duas rodadas a mais que o restante do grupo, por isso que começamos no domingo. Por causa da pandemia, a competição acontecerá conforme protocolo de operação de jogos definido pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão, CBFS, em Congresso Técnico. Elas têm protocolo a cumprir várias restrições. Elas vão estar hospedadas em sistema de bolha, elas só podem sair para vir para o ginásio, tem área reservada dentro do ginásio para ocupar. Onde elas estão, elas terão que fazer a alimentação no mesmo local, vai ser servida a alimentação nesse local, elas não sairão. E terão ainda que fazer exame na saída da cidade de origem, e na chegada aqui elas terão que fazer esses exames. E durante a competição, a cada dois ou três dias também serão refeitos os exames dos atletas, arbitragem, enfim, todos os envolvidos dentro de quadra. Todos os jogos serão no ginásio do Olivar Lavarda. O Nidep Futsal se prepara para os confrontos, desde que soube que ia sediar o evento. A equipe está completa. A gente só não terá a participação da Luísa, porque ela viaja na semana que vem já para a Itália. Então a Luísa já fez o último jogo contra a Maringá. O restante compete, compete a Taça Brasil, é importante para elas também, é importante para o currículo do atleta, enfim, estão motivadas. E aí após a Copa do Brasil, sim, aí elas vão para seus destinos aí na Europa. O propósito de todos os times é vencer a Taça Brasil, se classificar para a Supercopa, que vale vaga na Libertadores.